Olá, meus amores! Voltei e trago para vocês a revista de setembro da Mais Amigas, tá bom? Então, vamos folhear, gente, porque eu vou fazer a de setembro, estou precisando de algumas coisas e eu vou ver aí o que eu vou querer, vou fazer. Então, aqui está dizendo que tem oferta imperdível, né? A cada 200 reais em compra, você pode comprar essa jarra, esse kit de jarra de 1 litro e 400 e com 4 copos vem por 1 real, tá bom? Agora tem... para você ganhar os brindes, eles colocaram agora uma cartela para colher aqui os selos, uma cartela onde você vai juntar e trocar por brinde, você vai juntar os selos e trocar por brinde, tá bom? 4 selos equivalem a isso aqui, ó, a um prato, tá bom? 8 selos equivalem a um jogo de faqueiro, 12 selos no conjunto de 3 assadeiras para você trocar, tá bom? Então, como é que você vai ganhar o selo? Nos pedidos acima de 100 reais, você ganha um selo, acima dos 300 reais, você ganha dois selos. 4, 3 selos, você ganha acima de 500 reais, 499, né? Tá difícil, porque eu faço uma vez lá, vou tracular, né, como disse. Aqui, esse brinde aqui é para as novas vendedoras, tu indica, novas vendedoras não, você indica, tá? Você indica e você ganha, você indica a sua amiga e você ganha. Deixa eu ver o negócio aqui. Agora, é a cozinha show da Joelma, gente, né? Todos os produtos neste catálogo em promoção. Então, vamos ver. Cozinha show da Joelma, gente. Dá para observar o preço, não dá? Então, aí eu gostei para escorrer na pia, porque fica uma bagunça só aqui em casa. Na hora de lavar as colherzinhas, só faço estender o guardanapo aqui e coloco, né? Eu tenho escorredor, mas a pia é pequena, não gosto. A gente já não saiu do apartamento, né? Porque o apartamento aqui é assim. Ela é uma casa, só que mora só a gente, né? Tá? O terreno todo. Só que tem só dois quartos pequenos. A cozinha já é junto com a sala, gente. Entendeu? E tem o banheiro. Aí é muito grande o terreno, a área da frente. Mas a gente está pensando em mudar por causa dos pitbulls também, né? Por causa dos meninos que a gente acha muito pequenos aqui dentro. Então, vamos lá, gente. Eu tenho... Eu uso bastante para lavar meu arroz, tá? Para secar alguma coisa. Tanto é como macarrão, você fizer batata doce, coloca tudo para escorrer aqui. Usei muito tempo da pupunha, né? Eu adoro. Tenho esse prato aqui. Esse prato eu coloco meus copos. Quando eu faço bolo, eu coloco bolo. Tá bom? E é muito bom. Muito bom mesmo. De R$17,99 está por R$12,99. Mas esse prato aqui eu comprei na promoção. Ele por R$1,00. Quando ele veio na frente, né? Eu estou muito afim de comprar essas aqui, tá? Frigideirinha. Bora ver se eu vou comprar essa ou uma outra que tem mais lá na frente. Olha, essa aqui, gente, ela é de R$2,00 e R$4,00. Ela está por R$28,00. Estou querendo comprar também. Eu vou ver certinho qual é que eu vou comprar. Aí, gente, vocês focam no produto que vocês querem, tá? E vê o valor. Olha, eu estou precisando de forma para fazer bolo, tá? Eu tenho essa forma aqui, mas eu acho ela um pouco muito aberta, sabe? Muito aberta mesmo. Eu acho que ela é mais para pudim, né? Ó, bolos e pudim. A minha eu acho ela mais aberta, assim, sabe, gente? Eu estou querendo comprar uma dessa aqui, mas eu estou... Ai, eu acho tão caro elas. R$37,99. Essa aqui é a cedeira redonda, alumínio polido. Isso aqui R$50,00. Mais fazer o quê? Eu estou precisando. Esse aqui é o kit. É o kit, ó. Meu filho está dormindo. Não sei se ele vai acordar, porque ele está meio gripadinho. Essa forma a minha irmã tem. É muito bom de fazer nela. Bolinho. Fica tão bonito. É muito bonito essas cores. Eu acho muito bom. Isso aqui é muito útil. Muito útil mesmo para secar as coisas. Os alimentos. Estou precisando de um copo medidor que eu não tenho. Precisando mesmo. Aqui eu estou pensando em comprar um... A gente tem um bebedouro, mas a gente só usa para encher a garrafa e põe na geladeira, né? No caso, isso aqui seria muito útil para mim. Ah, mas é aquele galãozinho pequeno, né? De dois litros. Dois litros. É muito pequenininho. Não dá para nada, não. Não dá para tomar um suco mesmo, como está aqui, ó. Eu quero um desse. Suporte em plástico, olha. Branco para galão de água. Eu acho mais viável esse aqui. Mais viável esse aqui. Só para encher a minha garrafa, entendeu? E tirar o bebedouro dali, que ele não está sendo útil. Só logo eu pôr esse gelinho. Uma caixa que voltou tinha esse gelinho. Eu esqueci de tirar e ela voltou. E tinha esses gelinhos aqui, ó. Não deixa bebidas aguadas. Sabe quando você vai colocar um gelo na Coca-Cola e derrete todo? A Coca-Cola fica até sem graça? Pois é, esses aqui não derretem. Vai gelar. Eu vou mandar pedir. Ele está por R$8,99. E o kit cubo com gelo, as cores surtidas. O kit vem em R$10. Mas, no tempo que eu mandei pedir, não estava esse valor, não. Se eu não me engano, estava R$5,99 e pouco. Eu acho, né, gente. Tem certas coisas que eu não me lembro muito, também, não. E aí Obrigado. Eu tenho, muito bom, eu uso bastante. Lindo esse potinho aqui, tá R$11,99 cada, meu Deus, um litro e cem. Tem umas coisas caras, gente, viu? Não é mais amiga, não vou mentir, não. Tem certas coisas que não vale a pena. Isso aqui, gente, não vale a pena, tá? Ele encaixa, tu parafusa ele, fica certinho o suporte, mas lá dentro tem uma borrachinha que vive saindo, sai o tempo todo a borrachinha. E tem uma molinha que tu aperta, e na hora que tu aperta, a borracha sobe, então não presta. Infelizmente, só isso que estragou. Muito bom também. Eu tenho essas xícaras, as quatro, muito boa mesmo. Eu tenho, amo. Começando a pedir essa daqui. Essas aqui, um conjunto de tempo, veio na capa da revista por R$1,00, não foi, gente? Eu nunca perdi ele por R$1,00. Lindas também, essas aqui, muito lindas para você ter. Esses copos aqui também são show de bola, esses pequenininhos aqui. Olha, eles vieram aqui, gente, ó. Eles vieram aí, kit com quatro copos de vidro de 100ml, tá? Tá por R$12,00. De R$12,99, tá por R$12,00. Esse aqui é em vidro colorido, olha mais, tá R$47,99. Dessa aqui eu tenho só uma. Eu mandei pedir duas, quebrou uma. Foi, Davi. Deixa eu cair. Quero essa bomboseira aqui também, que tá linda essa bomboseira, linda. Tenho esse kit aqui também maravilhoso. Olha, gente, amei esse kit de xícara aqui, que é uma das minhas xícaras. Quebraram as águas, eu já acho feio, sabe? Quando quebra, eu já acho feio. Muito bonito para servir na mesa, né? A sopa. E aqui, gente, falando sobre isso aqui. Isso aqui é muito bom, tá? Eu tô tomando... Eu me esqueci o nome de uma espilha natural que eu tô tomando. É tipo litígia, licígia, licígia de soja, uma coisa assim. Tá, gente? Eu tô tomando, tô me dando muito bem mesmo. E eu tô afim de comprar um desses aqui. Hibisco não, óleo de coco não. Amora, miúra, não. O que eu queria mesmo comprar era esse óleo de cártamo aqui, que ele é muito bom. E eu acho que eu vou pedir. Ele tá de 30 reais, tá? Eu vou pedir ele, ele vem em 60 cápsulas. Eu vou pedir ele porque ele é muito bom, tá? Ele ajuda a diminuir a gordura abdominal e auxilia na circulação e no emagrecimento, o óleo de cártamo, tá? Daqui, gente, eu não peço nada, né? Não me agrado. Agora tem da Hiroshima um corretivo, sabe? Que eu quero mostrar pra vocês que eu até mostrei numa das caixas minhas. E eu disse assim, ai, gente, eu acho que não é muito bom, né? Porque ele era meio lioso. Mas, gente, cobre muito. Eu uso bastante. Isso aqui eu já usei há muito tempo. Mamãe comprou pra mim, eu era nova ainda, menina. Quando a mamãe comprou pra gente escovar o dente pra ficar branco, eu vivi escovando com isso. Esse alicate aqui tá por R$25,99. Não sei se eu compro ele porque eu tô precisando. Essa espátula aqui tá por R$26,99. Jesus. Caro, né? Essas coisas de manicure em nós. Uso bastante do sapinho. Tenho esse, tenho esse. Gruda bastante. Tenho que saber grudar. Foi uma luta pra me grudar e eu aprendi. Agora não erro mais. Isso aqui, gente, é muito bom. Esse multi-údito a gente ter no banheiro, tá? Muito bom mesmo. Eu tenho shampoo pra tudo quanto é lado. Então esse multi-uso aqui, de três prateleiras, tá R$37,99. Ele é um multi-uso esse aqui. E tem aquele preto das frutas que tá mais barato. Às vezes eu já pensei em pedir aquele pra me colocar no banheiro, sabe? Mas tem esse aqui de três prateleiras que dá bacana, eu acho. Essas coisas assim da mais amigas eu não mostro assim pra vocês, mas não recomendo muito, não. Então, geralmente vem foló, vem folgado, não aperta bacana, entendeu? Agora essas calcinhas aqui, gente, elas são boas pra segurar. Agora a gente não sabe... Eu conheço essas calcinhas assim, ó. Elas são boas pra apertar a barriga, pra modelagem aqui, ó. Modelagem aqui, entendeu? Agora só vendo, calça assim tem coto com renda. Não dá pra saber se aqui vai ser algodão. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai ser algodão, tá? Essa parte. Não dá pra saber se eu sentindo, né? E se ela aperta mesmo. Porque eu tenho umas que não apertam, né? E sim, camisola em nignete. Nignete. Essa tá linda. Essa tá linda pra dormir. Eles estão com enchimento de 45 por 45 centímetros. Eles estão imensos, tá? Eles não são pequenos. Eles são grandes, tá? Eles não são de 20 centímetros assim, não. Eles não são desse tamanho aqui, não. Tem um que é desse tamanho aqui da minha mão. Assim. Vem assim, redondo assim, ó. Esse aqui é 45, gente. Ele é de 45 por 45. Ele é mais ou menos daqui da mesa. Da ponta da mesa. 20. E 20. Ele é isso aqui todinho. Daqui, ó. Isso aqui todinho assim. Ele é bem grande mesmo. E eu acho que eu vou mandar pedir o do... O do... Do... Da bostinha e desse aqui. Ai, meu Deus. Opa. Mais amigas. Pra mim tem que mostrar mais corra de cozinha, gente. Sabe? Corra de cozinha mesmo. Essa jarra aqui tá chique, chique, chiquérrima. 49,99. Misericórdia. Tá linda. Isso aqui também tá bonito. Isso aqui também tá lindo. Essa jarra de suco tá carérrima. A vista, ela fica 90. Ah, gente. Eu amei. Amei essa jarra. E amei isso aqui. Opa, opa, opa. O quê? Então tá. Então bora lá. Esse kit aqui, gente. A vista, ele fica 80. 80. Esse kit aí. Mas também aqui é 4 litros. 4, 3 e 2. Ótimo. Mas só não vem a tampa. A tampa não vem não, tá? Esses aqui, a vista, fica 70. Esses dois. Eu não sei se eu escolho a redonda. O que vocês acham, gente? Mais bonito, eu tô em dúvida. Mulher é sempre em dúvida. Eu tô em dúvida entre elas e essa aqui, ó. Também tá o mesmo preço. A prensa, 80. A quadrada e a redonda. Não sei. Olha, gente. Esse kit aqui tá 70. Esse kit aqui, ó. Tá? Ele tá 70 reais. E vem a tampinha. A minha irmã tem com a tampa. Esse aqui também tá bonito. É... Gente... Então, é esse aqui. Deixa eu focar. A vista, ele tá 60. Minha mão tá tremendo, meu Deus. Peraí. Ele tá 60. A vista. Tá? Pra mim, saudade de comprar a vista também. Parcelar não. Porque quando passa ela, parece que é no cartão, né? É, no cartão. Então, eu gostei muito dessas xícaras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pra substituir as minhas. Só que as minhas, gente, só é quatro que tem lá, entendeu? De um joguinho que eu pedi, que foi na Mais Amiga, se não me engano. E quebrou as alcinhas. Só tem uma... Só tem duas com alça e duas quebradas. Não queria pra colocar pra substituir, mas... Tô pensando muito bem. E essas panelas também, que são muito boas, gente. Essas panelas, tá? É... Estou apaixonada por elas. Grátis. Colher. Aqui tá dizendo conjunto. Cinco cassarolas, tal. Anteaderente. Eu não sei se ela é daquelas grossas, sabe? Daquele alumínio polido, uma coisa assim. Eu não sei. Como é o nome? Eu não tô me lembrando desse nome, gente, sabe? Ela me parece. Mas eu achei caro. No mercado livre tava bem barato. Em jogos de panela, daqueles de alumínio grosso, sabe? Pintado também. E tava bem barato. Tinha de 90, tinha de 100. Com frete grátis. E agora, como o mercado... Agora, como o mercado livre tirou o nosso frete grátis, né? Complicou. Agora a gente paga caríssimo, né? Eu não compro mais. Não, não compro. Compro mais, não. No mercado livre não tem mais frete grátis. Essas panelas aqui também estão bonitas. Mas esses esmaltes dela tendo pra mim que é de dentro. Vai logo saindo. Sabe? Vai logo aparecendo o fundo. Meu marido tá afim também desse aspirador de pó aqui. Tá? E o que que eu ia falar pra vocês? E essa assadeira aqui, gente. Que é mais amiga que trabalha muito com Mundial, né? Então, essa Mundial, ela faz batata saudável, crocrante, sem óleo. Porque meu filho gosta muito de batata. E eu não gosto de comprar aquelas lá que vêm muito óleo. De vez em quando eu compro. Porque ele chora muito. Na hora que ele vai levando, pula, pula. Quando ele sai, ele já quer ir logo lá. Então, pra mim, seria de boa fazer só as batatas, crocrante, né? Mas, à vista, gente, ela tá 300 reais. Se eu for pedir alguma coisa aqui nesse catálogo e ela estiver no meio, eu teria que pedir só ela. Só ela mesmo pra ela chegar pra mim. Tá? Tá bom. Brinde novas consultoras. Isso que eu tava sentindo falta, que eu não vi lá na frente. Que é a mega promoção boas-vindas. Tu faz teu pedido, né? Para a nova consultora ganhar, basta fazer um pedido de 200. E em setembro, em outubro... Que? Um pedido de 200 em setembro e outro em outubro. Aí ganha. O meu era uma jarra, que era pra me ganhar. Eu perdi, se eu não me engano, o outro por isso. Então é isso, meus amores. Beijinhos. Até a próxima revista. Tá bom? Eu tenho que dar quatro citações aqui. Se vocês quiserem, é só dizer no comentário que eu filmo pra vocês, tá? Beijinhos e tchau, tchau!